Olá meus amigos do Facebook, Fernando Artes apresentando aqui mais uma luminária rotatória dos PJ Max. Essa luminária é um presente especial para meus filhos, Kevin e Guilherme, mas estarei fazendo também para vender. É só encomendar a sua ou o desenho que quiser podemos fazê-la rotatória também. Vamos começar aqui o funcionamento dela rodando. Segue aí a luminária dos PJ Max, os heróis de pijamas. Foi feito exclusivamente com um pisca-pisca de Natal. Aqui na parte de trás pode estar escolhendo as funções de como que é o brilho das lâmpadas. Ficou muito legal. Meus filhos adoraram. E vai ficar aqui no quartinho deles. Vou ficar mais distante para vocês verem. Dá um efeito legal na parede. Vou pedir para o meu ajudante acender a luz para vocês verem ela acesa. Olha só o resultado. Os PJ Max. Menino gato, corujita e lagartixo. E qual que é esse desenho aqui de trás? É a base deles, o QG. O QG. Está aqui o meu ajudante.